Vamos ver! Obrigado! Obrigado, virador! Obrigado, minha comunidade! Obrigado, minha torcida! Obrigado, meu camarote! Obrigado, Ana Vip! Obrigado de coração a todo mundo! Obrigado por essa oportunidade! Obrigado por a gente mostrar o nosso samba! Muito obrigado, minha parceria! Obrigado a todo mundo! Eu quero ver o gritinho da galera! E eu... Chaca, faco! Alô, família Bebeli Branco! Alô, viradoro! É só alegria, malandro! Dá um show! Solta o grito! O bicho vai pegar! Alô, viradoro! Alô, viradoro! Alô, viradoro! Alô, viradoro! Brilhar, até o pai oезlá, nossa vitória! O perigo que não vemos fogo luz, Davo caminho de luz! Finalmente! Oh! Pelo da lua, trilha, rei da honreira Além da lua, eu pereza de paz A chama da terra não apaga jamais Os votos vai se revelar, desperta em pé Com ele a cura, é paz, a tereza Caô, chacô, a voz de ouro A lança do mensaneiro, a espada de ouro A lua soltou, canto da pereira A lua soltou, canto da pereira Caô, chacô, a voz de ouro A lança do mensaneiro, a espada de ouro A lua soltou, canto da pereira A lua soltou, canto da pereira Reflete no jovem papel, canto da pereira Campores, pionem amores Pessoam com só coração O fraco e boa, irmão, que não Sou ciclado, cumprida na pereira E ouro, o mar A lua soltou, cheio de papo E aqui na voz Em cada geração, os filhos e eu Trazer na alma, a imagem de Deus A lua soltou, canto da pereira E na nossa, de felicidade Travem em no ar, o soltou, que é a A lua soltou, canto da pereira E a lua soltou, canto da pereira Hoje eu tomo a tocar Na minha dor, a lua soltou, canto da pereira Até o mar, a lua soltou, canto da pereira O pereira e o negro, o soltou, canto da pereira Hoje eu tomo a tocar Na minha dor, a lua soltou, canto da pereira Cada ato, a lua soltou, canto da pereira O pereira e o negro, o soltou, canto da pereira E aí num mar,, e o traira O pereira prol, a lua soltou, canto da pereira Ao descer, toda a oitava de ter A coragem, o farol da rua Se liga, o rei da hotel A reina, o rei da de paz A chama, a chama, a vaca de a paz Nos fundos vai se revelar Descerta em pé, como ele é pura É a paz, a caminhada Caô, chapô, água de rolo A lança do meu tradeiro A espada de ouro A lupa, doutor Campo da sereia Pra eu, meu caminhado Caô, chapô, água de rolo A lança do meu tradeiro A espada de ouro A lupa, doutor Campo da sereia Pra eu, meu caminhado Campo da sereia O rei da de pé, sua trajetória E esse deserto, onde está É até a luz de te guia Refere-se nos jovens O rei da salvação Amores Criam-lhe amores Que soam, no sol, coração O canto e boa e planta o final Luz de barco e manda a paixão E ouro, o mar Caminçou Cheio de palco E a pinagou É cada dia a saúde e o seu Prazer e a água Vai para a lenteira Que soam, em primeiro lugar Uma queridaела que a presença De felicidade Da alegria O lar do meu sonho Que soam, em primeiro lugar Que soam, por capacity Uma mulher super barulha Calma a cor put lava Até o дости�o da nossa vitória O perigo no meio São todos Aba-dia Os pessoas Como é o rato Na ligadura regional Até o mar e até a nossa vitória Porque sempre eu não sou o lugar Ao caminho de lua